Delegado Reinaldo Martins conversa com os internautas do site Esporte MS, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, preparando a equipe então para ir na Olimpíada do Rio de Janeiro, delegado? Exato, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, cumprindo determinação do nosso delegado geral, através da Acadepol, Academia da Polícia Civil, nós estamos incumbidos de fazermos a seleção de 20 policiais civis que estarão prestando apoio nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. É importante para esses investigadores e escrivões também estarem participando do maior evento mundial? Sim, é um evento raro de acontecer, principalmente no Brasil. Os policiais terão essa oportunidade de irem para fora, adquirirem recursos, adquirirem experiências e trazerem essas experiências aqui para o nosso estado de Mato Grosso do Sul e posteriormente retransmitir aos demais policiais aqui que ficarão, que não terão a oportunidade de deslocar-se ao Rio de Janeiro. Quais são as exigências que o Comitê Organizador da Olimpíada estão fazendo para ser selecionados esses policiais? Nós estamos seguindo um protocolo nacional da Força Nacional. Este protocolo prevê várias fases. Esta fase que nós estamos aplicando hoje é a fase do teste de aptidão física. Esse teste visa selecionar 20 candidatos. Desses 20, eles terão que apresentar toda a documentação de comprovação que estão bem de saúde para análise e, posterior, chamamento para um curso de nivelamento a nível nacional. E, após este nivelamento, eles serão indicados para irem para a prestação de serviço junto às Olimpíadas do Rio de Janeiro. E aqui que o teste físico está sendo bem rigoroso. Sim. O objetivo é ser rigoroso porque esses policiais serão expostos a situações adversas nas Olimpíadas e eles não podem deixar a população passar alguma dificuldade por alguma ineficiência deles. Então, nós estamos sendo bastante rigorosos, cumprindo a determinação da nossa diretora e os policiais, alguns, não estão conseguindo o índice necessário. Porém, boa parte está conseguindo. O nosso objetivo é justamente selecionar os melhores. Agora, eu vi aqui que não só masculino como feminino. Existe uma vaga específica ou não? Vão ter que passar por todos os testes de rigidez mesmo? Não. Não existe nenhuma discriminação. Todos os candidatos, quer masculino ou quer feminino, eles terão que cumprir este protocolo que já está pré-estabelecido, sem exceção de quantidade de vagas para um sexo ou para o outro.